Olá pessoal, estamos aqui estou em Luanda com uns braços Tio Duro aqui vem Tio Duro, está fugindo da câmera estamos aqui, que grande isso é ele ai ai Mano Suane aqui é pleno dia 25 vocês que não tem a oportunidade de passar o Natal com os seus amigos chama-se nós estamos aqui Abbie gajo mais feio da Twene é isso estamos aqui pleno dia 25 ai frangloides a carreglar não deixa só não deixa só duas quentas aqui ainda vamos apresentar umas garrafas lá embaixo eu sou para abrir apetite eu sou para abrir apetite mostra lá, mostra lá garrafa, isso é barato isso aqui lá embaixo você vai filmar lá sua vermelha bad boy bad boy a mãe faz ronco, tem boy do que? do Benji boy ela é o Benji boy vamos descer, vamos apresentar a garrafa fera 20 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 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 24 25 25 25 25 25 26 26 27 Ai caraças Já estamos a partir da casa de ti Isabel, se estivesse a ver isto Corta, corta Corta, corta Não, esta aqui Área da nocau, é muita nocau Sabor natural Eu também vou tirar uma semir Poças, a melhor bebida Não estão a patrocinar, mas é a melhor bebida Daqui de Luanda Sai muito bem Faz favor mano, faz favor Ai caramba Ai Vamos a ver Esse barulho é orgásmico Epa Nocau, sabor natural Epa, vamos aí filmar o Andu Guedes Você fala do É aqui onde? E o caralho, estão lá em cima E aí o Andu Guedes Este aqui é o vlog do Andu Cargara Para chegar ao Andu Mas não filmei nada, mas estamos aqui Estamos aqui Vamos aqui Três, dois Um, vamos lá ver a prova da picanha Vamos lá ver a prova da picanha Não, vai gostar Não Vamos lá ver a picanha Você não sabe? Não, vamos lá ver a picanha Não, aqui ó Vamos lá ver a picanha Fat boy, dá a sua coisa Mas vamos, vamos aguentar uma picanha Fat boy A toalha, a toalha Vou buscar uma Frango também Frango também Então Você vai na casa de banho? Hum No Antes de tais pra casa de banho Tem lá um guarda-fato Aí não tira as atoalhas Mas não tira a branca Chache, como é tirar a toalha branca? Fica você a toalha branca Epa pessoal, vou tomar um banho rápido Preciso tomar um banho rápido Porque Generalmente Um banho assim, tipo os capskips Então Vou tomar um banho rápido E já falo com vocês, ok? Hum Banho de tomado com sucesso Grame de outra palavra Hum E aí palhaço E aí bom? Seu burro Esse é um bom banho Tá é Boa Sandálias da Zanatê Na camisa de Vansha Sou um fresco quando passo Ouço Vës já sabem Eu sou well Fucking Estamos aqui Cridas na minha mesa Rera só ta sem contas Tanto escaludo igual no Mopi Passamos a par sempre Sejamos no modo Tanto porrindo Um dia Basu sem pagar a conta Bang Basta notas não sei Pergunto ao seu tiro Quanto na prova Vo vo sacudir Mano se tu quiser Doutado com o que pointe Aham, malidade, 20 fuck it. Com bom dinheiro para brincar, falam que querem criticar. Não mata a cobra e mante o pau, eu compro a coutinho. E tu vence a cobra, é? Uh! Vosso grupinho a falha e o meta overall. Vindo que chamamos macacos de imitação. Mas sou cupião a meta, não aguentam imitar o lifestyle. Com a bebê Dompinho, tá com... Isso é barbox. Vixe, tira a venda, vê a vivenda e fica louca. Uh! Quando vou assumir uma nova broca. Do you want white girls win coca. Tamo com real plays, esses niggas tão a fazer batota. Drip too hot, ficou tão close que acabou com little babies na face. Sempre apertaram, olha bem pro dress. Tubarão no mar, na divanti. Na garagem dos meus ranchos. Trap sapaco, qualquer vinta enquanto eu tô caindo. Uh! Tô insano, V7 West. Usa o seago há quase 10 anos. Eu não respeito a finance. Eu juro, eu sempre convenço. Vejo mochino na chine. Mas mesmo sem branca, tua flecha. Banalisa com Dani Henrique. Que eles locos estão 20 e 20. Uh! 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 faí residua! Uh! É tipo fake look, ele é pra que lida não ficou maluca Vem bem, tá vindo maluca, uma culpa Canibá É tipo fake look, ele é pra que lida não ficou maluca Vem bem, tá vindo malupa, uma culpa E você sabe como é que é ROX E é tipo fake com a desmargem Então Alexei, Alexson ok no traje de mano Celular Sherobles. Vou comprar uns pretos e roubar uns brancos Zinha no sud Essa é a realidade, parço Yang Lilo, só querem t'ouvrir aqui mano só exibir, só quer ento ouvir, mano só quer ento ouvir, boy nada de família falsa, yeah ei, essa é aquela velhidosa é a que é sana, mano amigo, parva, yeah ei, 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 day two em Luanda, vocês já sabem como é que é andas com a vez barata, já direi que soa a dama do rei amadora então tem uma força e decora essa tua pinta que não me impressiona meu telefone estragou, pessoal, estou lixado meu telefone estragou, pessoal olha a boca meu telefone estragou mano, o telefone é relaxar epa meu telefone estragou, pessoal vocês não tem noção do quão triste eu estou porque meu telefone estragou ei, desculpem, desculpem a light é que aí se torna automático e sempre com muito cenário vocês já sabem como é que ele tenta adaptar-se mas, e é, pessoal, um telemóvel estragou eu vou subir agora para vos mostrar a que porcento está eu estou a tentar arranjar essa cena espero façam figas, por favor que tudo dê certo eu já estou a mais de a mais de quantas horas off eu já estou a mais de passei lá todas de a bué isso está aqui pessoal, está quase isso agora desconectou vejam só o que acontece com o meu telemóvel puf desaparece liga de novo e depois puf e agora tenho que fazer essa cena estão a ver? tenho que clicar aqui ficar aqui com os dois dedos caso isso vos aconteça um dia vocês já vão saber como é que vão proceder e esse vídeo não está a ser patrocinado obviamente, né? vocês vão para aqui para essa cena aqui de suporte ou seja, esse é o modo como é que se chama esse modo? acho que é o modo de restauração whatever mas vocês tem que ter um computador, né? é essencial essa cena já está nos 87% faltam mais alguns gigas não faltam gigas, faltam megas mas a Anete de Luanda meu fogo, lamentável lamentável mas eu estou aqui há muito tempo à espera que o meu telemóvel ganhe vida já estou a minha mãe já deve ter ligado para mim umas quantas vezes ontem ela já estava ligada para mim e não conseguia atender só ficar sem telemóvel eu hoje eu hoje consegui perceber o quão dependente do telemóvel eu sou o quão dependente do telemóvel eu sou nem consigo falar com ninguém tem pessoas importantes com quem eu quero falar e eu estou habituado a falar com essas pessoas todos os dias da minha vida mas não consegui falar com essas pessoas hoje estou triste por causa disso mas a sorte é que eu estou com os meus amigos eles estão aí, né? estão a curtir se eu não tivesse com eles você não tem noção pessoal eu estava aqui já dormi olha eu dormi se eu estou ouvindo agora uma música do puto português paciência se eu estou ouvindo tento esquecer a letra agora mas é pessoal é a vida em Luanda eu ainda lembro acho que 5 da manhã consegui mandar áudios e quando eu desligo quando o telemóvel se desliga era porque acho que isso está acontecendo porque eu não fiz a atualização mas é o telemóvel desligou e puff e já está assim a boa tempo mas para quem não sabe estou aqui na casa do fat boy estamos aqui a relaxar passamos aqui o dia 25 como vocês já viram no principio do vlog e dia 24 para 25, né? e hoje é dia 25 estamos aqui vamos só relaxar esse é o nosso natal nosso natal foi assim agora comemos KPSS e o caraças e agora estou à espera que o meu telemóvel recupere para eu ficar viciado já são 18 horas Luanda amo Luanda só que eu estou sentindo muita falta de uma telemóvel NP UDADE meu telefone não funciona mesmo como vocês podem ver eu estou há 24 horas sem telemóvel já vejam só isso vai ligar né? se fica assim piof desaparece volta novamente e depois piof não está lixado está lixado eu espero sinceramente que eu consiga arranjar isso o mais rapidamente possível porque viver sem telemóvel é quase impossível então é então é um bom aflito não aguento isso vou comer um KPSS pegar as mágoas já não quero ser para pegar as mágoas porque toma meu boidão quero falar como você acha e não consigo falar mas enfim tchau 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 tchau